Hoje aqui no baile, o bonde veio assim Taradão e bolado pra tacar o piru aí Vou te pegar a voz, gata, buceta, vou explodir teu cozinho Vou te pegar a voz, gata, buceta, vou explodir teu negócio todinho Vou te pegar a voz, gata, buceta, vou explodir teu cozinho Hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Tá, tá, só vou te arranjar pro BIG E vou te botar, 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 botar pra mamar Hoje eu não vou te machucar Tá, tá, hoje eu não vou te machucar Tá, tá, só vou te arranjar pro BIG e vou te botar pra mamar Hoje aqui no baile, o bode veio assim Taradão e bolado pra tacar o piru aí Vou te pegar, vou rasgar tua buceta, vou explodir teu cozinho Vou te pegar, vou rasgar tua buceta, vou explodir teu negócio todinho Vou te pegar, vou rasgar tua buceta, vou explodir teu cozinho Hoje eu não vou te machucar, tá? Tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? 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 Só vou te arranjar pro beca e vou te botar, 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 botar Hoje eu não vou te machucar, tá? Tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Tá? Só vou te arranjar pro beca e vou te botar pra mamar Tchau 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 Tchau